Alô galera, eu sou o Bairro dos Teclados, tô aqui em Irail do Santana Studio, gravando meu CD volume 2, pra todo o Brasil, e essa galera, vamos nessa? Amigo, quero te contar, o que tá lá em casa, eu era tão feliz e muito bem amado, hoje faz parte do passado Ela não me dá atenção, e quando chega em casa, só fala comigo, me deixa largado, não aguento mais essa humilhação Ela só quer viver agora nesse WhatsApp, mandando áudio, trocando mensagem, nem se lembra mais que eu existo Desisto, pode ir embora, não te quero mais, segue sua vida, me deixe em paz, que eu vou fazer tudo que você me faz Desisto, pode ir embora, não te quero mais, segue sua vida, me deixe em paz, que eu vou fazer tudo que você me faz Quando ela chega em casa, tudo abandonado, já não tem amor mais, nada que eu faço, pra mim agora é um tanto faz Agora só cuido de mim, e vou pro WhatsApp, fala com os amigos, trocando mensagem, não importa mais, agora eu sou feliz Ela vem pedir perdão pelos abadonos, cheios de promessas, carinhos e sonhos, achando que eu vou cair nessa Pra mim, pra mim, você já é passado, o futuro eu já tem, arrumei o aguento pra cobrir o seu bem, na hora que você me deixava sozinho Pra mim, pra mim, você já é passado, o futuro eu já tem, já arrumei o aguento pra cobrir o seu bem, na hora que você me deixava sozinho Pra mim, você já tem, já arrumei o aguento pra cobrir o seu bem, na hora que você me deixava sozinho E hoje de hoje eu não te quero mais Você levou meu mundo, levou minha paz, eu fiquei tão só A solidão está me machucando, tô bebendo toda nesse abadono Tento te esquecer Eu sei que um dia isso vai passar, eu arrumo outra pão em seu lugar, você vai chorar Aí vai ser a minha vez, de ver você passar por tudo que me fez, não vou te consolar Você vai sofrer, você vai chorar Vai pedir que eu volto, mas não vou voltar Você vai pagar o preço, pois aqui se faz, aqui se paga Você vai sofrer, você vai chorar Vai pedir que eu volto, mas não vou voltar Você vai pagar o preço, pois aqui se faz, aqui se paga E hoje de hoje eu não te quero mais Você levou meu mundo, levou minha paz, eu fiquei tão só A solidão está me machucando, tô bebendo toda nesse abadono Tento te esquecer Eu sei que um dia isso vai passar, eu arrumo outra pão em seu lugar, você vai chorar Aí vai ser a minha vez, de ver você passar por tudo que me fez, não vou te consolar Você vai sofrer, você vai chorar Vai pedir que eu volto, mas não vou voltar Você vai pagar o preço, pois aqui se faz, aqui se paga Você vai sofrer Você vai sofrer, você vai chorar Vai pedir que eu volto, mas não vou voltar Você vai pagar o preço, pois aqui se faz, aqui se paga Você vai pagar o preço, pois aqui se faz, aqui se faz, aqui se faz Todo dia mesmo agou, tudo era sempre igual De repente ali na rua, um encontro pontual Você perguntou as horas, e eu sem jeito no olhar Dei um toque em suas mãos, começamos conversar Falei do meu sentimento, que tava preso por dentro Eu queria só um minuto, de falar Nessa conversa incomoda, nenhuma cadeira de roda É se apenas o meu jeito, de andar Mas isto não me faz um grande perdedor De tão pouco e estou fora de forma Eu sou um cidadão como um outro qualquer De respeito com o âmbito da norma Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender Se o preconceito fez, você me pegou Então talvez, que eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender Se o preconceito fez, você me pegou Então talvez, que eu sou igualzinho a você Mas isto não me faz um grande perdedor E tão pouco e estou fora de forma Eu sou um cidadão como um outro qualquer Eu sou um cidadão como um outro qualquer De respeito com o âmbito da norma Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender Se o preconceito fez, você me pegou Então talvez, que eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender Você vai ter que entender Se o preconceito fez, você me pegou Então talvez, que eu sou igualzinho a você Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual Na desilusão Na decepção Coração partido Lagmas que caí A dor que não sai Passa do ferido Você quer sumir Do mundo de todos Fez tudo perdido Nada tem valor Tudo perto da cor Até o sol perto do brilho Eu vou sumir daqui Não quero mais voltar Está doendo muito Não quero mais amar Eu vou sumir daqui Eu vou mesmo sem rumo Sem direção Nada suporta Toda solidão Eu vou sumir daqui Eu vou mesmo sem rumo Sem direção Nada suporta Toda solidão Eu vou sumir daqui Eu vou sumir daqui Eu vou sumir daqui Eu vou sumir daqui Eu vou subir daqui Solidão, dá um tempo E quer se amar Vai embora E não volte Nunca mais Estou cansado de sofrer Viver assim não é viver Eu quero mais É custir a vida Ao lado do meu bem querer Solidão, não Não quero não Viver sozinho É tão ruim Nunca mais Estou amando Estou feliz Estou em paz E crotei o amor Da minha vida Isso é bom de matar Solidão, dá um tempo Veja quem se amarra Vai embora E não volte Nunca mais Estou cansado de sofrer Estou cansado de sofrer Estou mais Estou amando Estou feliz Estou em paz E crotei o amor E crotei o amor Da minha vida Isso é bom Solidão, dá um tempo Solidão, não Solidão, não Solidão, não Solidão, não Solidão, não Solidão, não Se inscreva no canal Desde o dia que partiu Seu lugar ficou vazio Ai, que saudade de você Vivo desse abadão Feito um cão sem dono Ai, meu Deus, cadê você? Manda apenas um sinal Uma carta ao castraboçal Minta notícia de você Seja onde estiver Vou fazer o que puder Mas não traga essa mulher Sem você na minha vida Tudo bem com cês da ida Tenho vontade de morrer Traz de volta meu sorriso Você é meu paraíso Não sou nada sem você Sem você na minha vida Tudo bem com cês da ida Tenho vontade de morrer Traz de volta meu sorriso Você é meu paraíso Não sou nada sem você Música 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 Desde o dia que saiu, seu lugar ficou vazio, ai que saudade de você Vivo nesse abadono, feito um cão sem tono, ai meu Deus cadê você? Manda apenas um sinal, uma carta ou caixa postal, me entendo pista de você Seja onde estiver, vou fazer o que puder, mas eu trago essa mulher Sem você na minha vida, tô no beco sem saída, tenho vontade de morrer Traz de volta meu sorriso, você é meu paraíso, não sou nada sem você Sem você na minha vida, tô no beco sem saída, tenho vontade de morrer Traz de volta meu sorriso, você é meu paraíso, não sou nada sem você Sem você na minha vida, tô no beco sem saída, tenho vontade de morrer Traz de volta meu sorriso, você é meu paraíso, não sou nada sem você Música 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 Tô aqui jogado fora, ela não quer mais me ver Vacilei, pisei na bola, ela agora me deu um fora, tô perdido sem você Ela me ama de verdade, se cansou e bateu o asa Já tem alguém que te adora, e eu fui buscar lá fora, o que eu já tinha em casa De tanta saudade dela chorando, eu liguei pra ela, pra dizer que tô sofrendo Insisti, ela atendeu, sorrindo, me respondeu, aceita que dói menos De tanta saudade dela chorando, eu liguei pra ela, pra dizer que tô sofrendo Insisti, ela atendeu, sorrindo, me respondeu, aceita que dói menos Música Tenho tanta liberdade, mas outro amor pra mim não serve É como diz o ditado, quem está do seu lado, só dá valor depois que perde Música De tanta saudade dela chorando, eu liguei pra ela, pra dizer que tô sofrendo Insisti, ela atendeu, sorrindo, me respondeu, aceita que dói menos De tanta saudade dela chorando, eu liguei pra ela, pra dizer que tô sofrendo Insisti, ela atendeu, sorrindo, me respondeu, aceita que dói menos Música 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 Você me quer só pelo momento, você me tem a hora que quiser Eu não consigo jeito de esquecer você, porque eu amo demais mulher E quando está com fome de amor, você me chama, correndo eu vou Depois que tá satisfeito, do meu lado jamais me aceita Sou um boneco preso em sua vida, você usa, me humilha e grita Foi humilhado pelos meus amigos, grita seu nome pra mexer comigo Sua família todo potrestro, diz que eu não presto e eu sou um lixo Eu já não sei o que devo fazer, se eu te deixar eu sei que eu vou sofrer Ela me deixou de um beco sem saída, mas tenho fé que um dia nessa vida Eu consigo dominar você Música Você me quer só pelo momento, você me tem a hora que quiser Eu não consigo jeito de esquecer você, porque eu amo demais mulher E quando está com fome de amor, você me chama, correndo eu vou Depois que tá satisfeita, do meu lado jamais me aceita Sou um boneco preso em sua vida, você usa, me humilha e grita Fui humilhado pelos meus amigos, grita seu nome pra mexer comigo Sua família todo potrestro, diz que eu não presto e eu sou um lixo Eu já não sei o que devo fazer, se eu te deixar eu sei que eu vou sofrer Ela me deixou de um beco sem saída, mas tenho fé que um dia nessa vida Eu consigo dominar você Música Já bebe demais Música E por causa desse amor, já é de madrugada E você não vem Você jurava que seu amor não era de mais ninguém As horas não passam E eu aqui te esperar, será que está com outro amor em meu lugar Eu nunca pensei de te amar tanto assim E me deixou esperar, assim lamentar, esperando por ti Eu nunca pensei Eu nunca pensei De te amar tanto assim E um amor tão grande Assim no estonte pode chegar ao fim Eu nunca pensei Já bebi demais Eu nunca pensei E por causa desse amor, já é de madrugada Eu nunca pensei E você também Você jurava que seu amor não era de mais ninguém As horas não passam As horas não passam E eu aqui te esperar Será que está com outro amor em meu lugar Eu nunca pensei Eu nunca pensei Eu nunca pensei De te amar tanto assim E me deixou esperar, assim lamentar, esperando por ti Eu nunca pensei De te amar tanto assim De te amar tanto assim E um amor tão grande Assim no estonte pode chegar ao fim E um amor tão grande Assim no estonte pode chegar ao fim Eu nunca pensei Eu nunca pensei Tchau, tchau. É tão ruim Viver a vida Vem na Gwen que já foi seu Dar no a outro O amor que não lhe deu Sendo feliz do lado de outra Gwen Não consegui É tão difícil Esquecer quem tanto ama De uma Gwen que já dormiu em sua cama Ele dizia Não lhe troca por ninguém E hoje estou aqui sozinho Lembrando os carinhos Que a gente se fez É como diz o ditado Lembrar do passado é sofrer duas vezes Eu estou aqui Cuidando de mim Tentar esquecer o que aconteceu Dos momentos que foram solindo entre você e eu Eu estou aqui cuidando de mim Tentar esquecer o que aconteceu Dos momentos que foram solindo entre você e eu É tão ruim Viver a vida Viver a vida Viver a vida A pena vem que já foi seu Lembrando os carinho Lembrando os carinho Lembrando os carinhos que a gente se fez É como diz o que aconteceu É como diz o ditado É como diz o ditado Lembrar do passado é sofrer duas vezes Eu estou aqui Eu estou aqui cuidando de mim Tentar esquecer o que aconteceu Tentar esquecer o que aconteceu Dos momentos que foram solindo entre você e eu Tentar esquecer o que aconteceu Demorando os carinho Demora 24 horas no meu pensamento E eu acordo a todo momento Pensando em você Tentar esquecer o que aconteceu Dormindo eu estou sonhando Eu estou te vendo Eu perdoa a noção do tempo Por esse sentimento Me deram a vontade de gritar Seu nome Seu nome Pega o telefone pra ligar Pra onde? Pra onde? Me deram a vontade Me deram a vontade de gritar Seu nome Seu nome Pega o telefone pra ligar Pra onde? Pra onde? Me deram a vontade de gritar Seu nome Pega o telefone pra ligar Seu nome Me deram a vontade de gritar Seu nome Seu nome Pega o telefone pra ligar Seu nome Seu nome Seu nome Pega o telefone pra ligar 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 Os pinhaço do telefone pra ligar Quebrou os pinhaços do velho Travou os pinhaços do velho Quebrou os pinhaços do velho Travou os pinhaços do velho Quebrou os pinhaços do velho Travou E um velhinho no meio do salão Com a novinha quebrando até o chão E uma prazada mesmo se acendeu E um pinhaço do velho Começou a enderecer E um velhinho no meio do salão Porra novinha quebrando até o chão E uma tragedia, veja como se deu Espinhaço do véio e começou a endurecer Espinhaço do véio, quebrou espinhaço do véio Travou espinhaço do véio Travou espinhaço do véio Travou espinhaço do véio Quebrou espinhaço do véio Travou Essa musa aqui, eu quero oferecer diretamente pra meu parceiro Rubens Lima Segurando o espinhaço do velho, que é mais ou menos assim ó O espinhaço do velho, quebrou o espinhaço do velho Travou o espinhaço do velho, quebrou o espinhaço do velho Travou o espinhaço do velho, quebrou o espinhaço do velho Travou o espinhaço do velho, quebrou o espinhaço do velho Travou Viu o velhinho no meio do salão, com as novinhas quebrando até o chão E uma tragédia meio aconteceu, o espinhaço do velho começou a endurecer O espinhaço do velho, quebrou o espinhaço do velho Travou o espinhaço do velho, quebrou o espinhaço do velho O espinhaço do véi, quebrou o espinhaço do véi Travou o espinhaço do véi, quebrou o espinhaço do véi Travou o espinhaço do véi, quebrou o espinhaço do véi Travou Vi um velhinho no meio do salão, com a novinha quebrando até o chão E uma tragédia veio acontecer o espinhaço do véi, começou a endurecer O espinhaço do véi, quebrou o espinhaço do véi, travou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi, travou o véi tá bom, o véi tá bom, o véi tá bom Os pinhaços do vem, que dos pinhaços do vem Travo os pinhaços do vem, que dos pinhaços do vem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixa, ela sabe que ela tem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixa, ela sabe que ela tem Ela sabe que ela tem, ela sabe que ela tem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Ela sabe que ela tem, ela sabe que ela tem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Eu sou vaqueiro, meio desmantelado Maria reclama que eu sou homem casado Eu sou vaqueiro, meio desmantelado Maria reclama que eu sou homem casado Cheguei em casa, mas não encontrei ninguém Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Cheguei em casa, mas não encontrei ninguém Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixa, ela sabe que ela tem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixa, ela sabe que ela tem Maria não me deixa, ela sabe que ela tem Maria não me deixa, eu sei que ela tem É de chance o seu amigo não tem nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor que tem aqui? Me fala, como é que eu vou pegar na sua mão e na mulher Levar pra casa, ficar com pedacinho da sua boca e não puder Beija-la, e se um dia você me chamar A conversa de baixo de uma ave E com essa bicha paixão vou pelo amor É neste dia aí, justamente neste dia Que eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, e o meu peito gritando eu te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, e o meu peito gritando eu te amo É de chance o seu amigo não tem nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor que tem aqui? Me fala, como é que eu vou pegar na sua mão e na mulher Levar pra casa, ficar com pedacinho da sua boca e não puder Beija-la, e se um dia você me chamar A conversa de baixo de uma ave E se com essa bicha paixão vou pelo amor É neste dia aí, justamente neste dia Que eu não quero que aconteça E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, e o meu peito gritando eu te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, e o meu peito gritando eu te amo Oi, e o meu peito gritando eu te amo Eu sou cigano, levo a vida cantando Minha vida é viajar E quando eu passo com a cigana na garupa Meu cabalupa, upa, upa, doidinho pra descansar Lá na barraca, lá na beira da cascada Eu armo a minha rede e começo a balançar Oh, ciganinha Vamos viver viajando Oh, minha linda cigana Eu sei que você é a vez e valente cigano Oh, ciganinha Vamos viver viajando Oh, minha linda cigana Eu sei que você é a vez e valente cigano Nessas viagens Vou levando a bagagem Muitas coisas pra vender Carrego o outro Papagaio ouro Fala muito já com o leio Vendendo troca e montado No bom cavalo Sou esse coração Se eu não posso vender Oh, ciganinha Vamos viver viajando Oh, minha linda cigana Eu sei que você é a vez e valente cigano Oh, tio lei Lei, lei, lei Oh, tio lei Le, lei, lei Oh tia lei, 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 lei Lei, 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 lei Chora morena, morena chora Chora morena que amanhã eu vou embora Chora morena, morena chora Chora morena que amanhã eu vou embora Chora morena, chora amanhã Chora morena, vou embora pra Bahia Chora morena, chora amanhã Chora morena, vou embora pra Bahia Chora morena, morena chora Chora Morena, que amanhã eu vou embora Chora Morena, chora Morena, que amanhã eu vou embora Chora Morena, chora Morena, que amanhã eu vou embora Chora Morena, chora Morena, que amanhã eu vou embora Chora Morena